Você pensa em expandir, ter outra loja em algum outro lugar que você já viajou, que se olhou e falou Meu, posso ter uma em Camboriú, posso ter uma não... sei lá, enfim, tem vários picos de carros premium assim Cara, é que assim, vender carro é uma coisa tão pessoal, é um produto tão pessoal que eu não vejo ainda isso Mais fácil você meter em um outro andar É, tipo assim, não, já expandi pro lado, já tô quase o quarteirão inteiro, fui pegando, fui pegando Agora peguei em frente, então assim, todos os carros que vendem na loja, eu gosto de ver, eu gosto de olhar Mas só tá ficando cada dia mais difícil pra mim, tô tendo que pôr pessoas capacidadas pra fazerem isso Mas não vou ter como fugir disso, não vai ter ponto de fugir Mas você falar, cara, você quer isso agora? Não Porque não é igual você vai ao McDonald's, igual até a Donuts, que você, que eu tenho a franquia Donuts Você vende e manda Donuts pro Brasil inteiro lá e tu não, não, carro é um produto muito específico, particular A paixão não é padronizada É, exatamente, então é isso E me diz uma coisa, quando você vê, tipo, o Paíto Sabe que é o Paíto que vende super carros, você pensa em entrar nisso? Cara, uma vez um amigo meu do ramo falou assim Cara, você tem um sonho de chegar no patamar do Paíto? Eu falei, bom, mais famoso que ele eu consegui Mas se um dia eu tivesse a grana que o Paíto tem A última coisa que eu ia fazer é vender carro, cara Por quê? Cara, o cara tá, pelo menos o que a gente vê, o cara tá milhão, com muito dinheiro lá Tá bagaça Imagina ele vender uma Ferrari lá, o cara vai ligar pra ele e fala Ô irmão, você deu a injeção da Ferrari aqui, o cara tá de helicóptero, tá ligando pra ele O cara vai ficar fazendo, pô, você vende e vende Vai fazer outras coisas, vai ser feliz Vai vender carro? Pô, pelo amor de Deus Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então se eu tivesse a grana que o cara tem, a última coisa que eu ia estar fazendo é vender carro Você não investiu nisso? Não, não é Mas às vezes ganhando um milhão por carro Ah, eu, pô, o dinheiro que ele tem, ele ia ganhar muito mais com outras coisas, eu acredito Sei lá, eu, eu não ia estar vendendo carro Eu ia tentar outras coisas, pô, uma aplicação no banco, já tem uma... Fazer outras coisas, mas eu não ia estar vendendo carro